Música Tenho andado te traído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Sou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de desperdi Sei quando que eu mais queria Era prova pra todo mundo E eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar, explicar sempre o que eu sentia Com o anjo caído, fiz questão de esquecer Sentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como que eu quero tão bonito Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero mesmo que você Olá pessoal, está começando mais o TudoTinho Isso aí pessoal E pra começar o TudoTinho animado Que já começou com música, né Vamos pro quadro Top 5 Oi Alice, tudo bom? As corridinhas As corridinhas Tem que chegar bem animada aqui no nosso programa, né Bom Alice, antes da gente começar O nosso Top 5, né Programa aqui Eu quero desejar um feliz aniversário Pra todos os aniversariantes do mês de fevereiro Que a gente conhece bastante, né Como a minha mãe Que é a melhor mãe do mundo Eu te amo muito, mãe Um beijo Isso, pra minha irmã Verônica A Verônica Eu também te amo muito, Verônica Você realmente é a melhor irmã do mundo Sempre me ajuda em tudo que eu preciso Realmente tenho um carinho muito especial por você Pra Tânia, que é a vó do Felipe Que fez também aniversário em fevereiro Pra Vanessa Pra Van Isso mesmo E pra Renê, pro Jó Renê e Jó, sim Jó é o irmão da Alice, né Enfim, tem muitos aniversariantes nesse mês de fevereiro, né E Alice, eu quero te desejar um feliz aniversário Eu já desejei não sei quantas vezes, pessoal Eu fiz até um vídeo pra ela lá no Instagram Você viu, né Claro, ela até comentou Enfim Quem quiser ver, ó Sai e vê aqui no Instagram É isso, Victoria Gorska Vocês vão ver lá direitinho Ah, então vamos pras mãos Claro Vamos lá, então Quinto lugar, pessoal A música The Middle Que é do Zed, Mary, Morris e do Grey Gente, essa música Ela é nova, assim Ela lançou esses dias Já tem 21 milhões de visualizações Pouquinha, né Pouquinha Pouco coisa Pouco coisa Pouco nada Pouco nada, né Pouco nada Mas certeza que vai aumentar muito Vai chegar, sei lá, 100 milhões, gente Com certeza Pessoal, é que assim É muita gente, né Realmente E a música eletrônica O videoclipe também Tá super sensacional Muita cor Enfim, é Tá muito legal mesmo, Alice Você já viu o videoclipe? Sim, sim A Vicky me mandou E a música eletrônica é super legal, né Sim Deixa todo mundo pra cima E tá fazendo muito sucesso agora Agora que eu percebi, gente Tá fazendo muito sucesso Música eletrônica Tá realmente, assim Estourando, né Com certeza Quarto lugar Temos Marshmello Que é esse DJ incrível Que tá fazendo também muito sucesso Ele fez muito sucesso com aquela música Alone E agora ele tá junto com o Khaled Com a Silence O Marshmello também tá fazendo muito sucesso Sim, gente Eu gosto muito dele, assim Tipo, ele usa aquela máscara, né Tipo, Marshmello mesmo, sabe Todo branco E no Top 5 anterior Você falou da música dele com a Selena Gomez Isso Ele tá fazendo várias parcerias Nesse aqui ele tá fazendo com o Khaled E tá, tipo, super legal, gente Sério Eu tô gostando pra caramba Ah, eu gostei, eu gostei Bem eletrônica também Foi nessa vibe que a gente falou É um DJ Tá muito legal, gente Vocês precisam ver o videoclipe Realmente, tá sensacional Uou! Música Em terceiro lugar Uma música nacional aqui do Brasil, né Nacional Com certeza As músicas nacionais também são muito boas Claro, né Bom, com a cantora Ana Vitória A dupla? Sim E Matheus e Cauã, olha só Gente, sério, eu gosto muito dela Ela tem umas músicas tão românticas Tão sonoras, assim, sabe Tipo, tão calmas Muito fofinhas E também as letras são muito legais E a música se chama Fica 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 É muito... Nossa, é muito legal É muito fofinho, gente, sério Pra quem adora a Ana Vitória Vai amar essa música Tá fazendo também muito sucesso Então provavelmente você já ouviu Você que é fã Então vamos conferir Fica 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 E queira E queira Fica Em segundo lugar A Dua Lipa Que também É uma cantora Tá fazendo muito, muito sucesso mesmo Ela fez sucesso com aquela música New Rules Que a gente também apresentou aqui no Top 5 E agora ela tá com essa música E de Gath E também, assim, gente O videoclipe também tá super legal Tem figurantes Algumas estão com roupa azul Outras estão com roupa vermelha E elas tão, tipo, dançando, assim Num plano tudo branco Ai, tá muito legal Será a dança? Tipo, você fica olhando Você fica... Nossa, você fica concentrada, né? Você fica fascinada Sim, e o beat O beat é muito tanto Sei lá, gente É muito legal, sério Eu gosto das músicas delas Aham Também muito sucesso, gente Deve estar com mais de 100 milhões de visualizações, gente Realmente estourou É uma cantora que... Você não tá com mais agora, né? Sim, deve estar Nesse momento Provavelmente E agora... Em... Primeiro lugar Primeiro Primeiro Qual uma música aqui do Brasil Alice Vamos ver se você tá boa Qual é o estilo de música que tá fazendo mais sucesso aqui no Brasil? Funk Funk, isso mesmo Bom, e com o MC Kevinho Música Kevinho Música Kevinho Gente, as músicas deles são muito legais São super agitadas, né? É um funk mais leve E ele também faz parceria com a Simoninha Simária Eu vi Que a gente apresentou no outro Top 5 também Ele realmente é um cantor de funk Quase o aletafadão Sim, tá fazendo muito sucesso E a música da vez é Rabiola Que foi muito ouvida no carnaval, na rádio, nas festas Enfim, eu aposto que vocês já ouviram com certeza, né Alice? Você já ouviu com certeza Já escutei Eu também E o clipe foi gravado em um parque aquático, né? Parque aquático, nossa Eu adoro esse estilo assim, mais água, sabe? Tipo piscina Muito legal Essa é a vibe mais Enfim Verão Muito divertido, gente Muito divertido mesmo Com certeza Música E agora eu vi que não sai não Senta aqui Porque vamos ter uma presença ilustre aqui no programa Olha, eu quero saber quem é A cantora Isabela Miranda Tudo bom, Isa? Tudo Posso chamar de Isa, né? Tudo bom Pode Senta aqui, ó Isso E aí, Isa? Como passou o carnaval? Conta aqui pro pessoal do programa É, bem, né? Bem E a carreira como é que tá? Tá muito agitada? Tô tendo muitos shows? É, já esse ano não tem tantos shows que nem ano passado Mas tô tendo bastante Ah, mas vai ter assim pro começo de ano assim É meio parado Mas depois, ó A gente também, né? Também parado Mas, ó Sim É que assim, tem muito festival no dia das crianças Mais, né? É, enquanto é no final do ano passado, né? De Natal Gente, todo fim de semana tinha evento, né? Tinha Na verdade, a gente ia todo dia e não aguentava mais E aí, Isa? Passa suas redes sociais Pro pessoal te seguir Ver os seus trabalhos É, o meu Facebook é Isabela Miranda E o Instagram e o canal no YouTube é Isabela Miranda Oficial Ah, faz cover no canal no YouTube? Não Ou você posta vídeos de show? Posso vídeos de show Ah, legal Falar em show, música Falei que ela é cantora Tô aqui jogando papo fora, né? Que ela veio aqui pra cantar E a gente tá jogando papo fora com ela, né? É, mas é importante saber, né? Um pouco do artista É Mas, nossa, eu também tô muito curiosa, hein? Pra saber como vai ser Isso, quantos anos você tem? Treze Treze Ah, também Então, com vocês, Isabela Miranda Se joga e dance Se joga e dance Se joga e dance Se joga e dance A hora já chegou Se joga e dance Se joga e dance Com todo o seu amor Se joga e dance Se joga e dance A hora já chegou Se você tem medo De ser quem você é Sorri Faz de conta Vai Fazer você voar Tenha certeza Que você é muito importante Sou Isabela Eu vou Pra ter você dançar Venha comigo Jogue para um lado E para o outro Eu quero ver você mexer O nosso mundo é colorido Sem curtir Vem aprender Se joga e dance Se joga e dance Com todo o seu amor Se joga e dance Se joga e dance A hora já chegou Se joga e dance 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 Com todo o seu amor Se joga e dance Se joga e dance A hora já chegou Se você tem medo Se você tem medo De ser quem você é Sorri Faz de conta Vai Fazer você voar Tenha certeza Que você é muito importante Sou Isabela Eu vou Fazer você dançar Venha comigo Jogue para um lado E para o outro Eu quero ver você mexer Eu quero ver você mexer O nosso mundo é colorido Vem curta e vem aprender Sim Se joga e dance Se jogue e dance Com todo o seu amor Se jogue e dance Se jogue e dance A hora já chegou A hora já chegou Se jogue e dance Se jogue e dance Com todo o seu amor Se jogue Se jogue e dance Se jogue e dance Se jogue e dance Se jogue e dance Que dancinha Parabéns, viu, pelo seu trabalho Você é muito boa E agora vamos pro intervalo e já vou E aí, pessoal, olha de novo aqui Pra falar da coleção de outono e inverno Daquilo Aquilo Kids, né, Valen? É E a loja está com a promoção de 30% a 40% de desconto É isso mesmo, você não pode perder As redes sociais da loja estão aqui embaixo Você tem que acessar, não pode perder por nada, né, Valentina? Porque Aquilo Aquilo é tudo teen Voltamos no intervalo E agora, pessoal, vamos pro quadro mais fashion do programa Hoje você aprende dicas de modas e tudo mais relacionado à moda Estou com vocês, Mariana Delfiol, pra conduzir o quadro Oi, oi, cheguei Oi, gente, tudo ótimo Melhor agora, né? Ah, certeza que vai começar o quadro da moda, né? Vamos começar com chave de ouro Vamos A primeira é a Valentina, nossa princesinha fashion Valentina não pode faltar Ah, como tá bonita Ah, sempre, né? Sempre linda a Valentina A Valentina deveria ser um elogio Devia Você tá muito Valentina hoje É, a gente tá muito Valentina E a Valentina tá usando essa tiara de coraçõezinhos Que eu amei o detalhe das cores Porque tem essa quebra, né? Com dourado, com branco Eu gosto bastante Essa blusinha tem a cor verde e água A gente costuma falar verde e água Mas tem um jeito mais chique de falar É Tiffany 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 Já ouviu esse nome? Já O nome dessa cor? Tiffany É tão linda Eu acho muito bonita Essas casinhas também estão bem legais Bem fofinhas Ó a pose da Valentina, ó Tá envolvendo todo mundo Com os shorts ficou bem legal Dá uma voltinha, Valentina Aí É isso aí A próxima é a Eloísa Eloísa, que nome bonito Eloísa é uma nome muito bonita, né? O vestido é linda também, né? O vestido da Eloísa tem o detalhe do jeans A estampa dela não é uma estampa jeans Mas tem o desenho do jeans Eu achei muito criativo, né? Tinha que ser aquilo, aquilo, né, gente? Tinha que ser É E eu também gostei do detalhe da pulseira Ficou bem legal Pulseira, né, tendência também Tá todo mundo usando a Valentina Ela, eu, você Todo mundo de pulseira Eu acho bem legal O sapato dela também com a cor preta Combinou certinho com tudo O detalhe da sapatilha da tiara, a cor Ficou bem legal E é isso que você sempre fala, né, Mari? Preto combina com tudo Preto é cor neutra Vira até meme já de falar isso O próximo é o Erwin Erwin O Erwin veio com uma cor chamativa também Eu acho bem legal, assim A camiseta dos meninos tem uma cor chamativa Porque menino é assim, sempre animado, né? E aí chegou com uma cor chamativa Chegou chegando E a cor também sólida É uma cor, assim, mais fria Da bermuda Deu uma quebrada Então ficou bem mais legal Bem mais tranquilo o look dele Eu gostei bastante Ah, também Todo mundo fecha aqui hoje Dica aí pros meninos, hein? Dica pros meninos A próxima é a Brenda A Brenda, gente Pra quem não sabe A Brenda é o chuchu, gente A Brenda é minha irmã, sabia? Sério? Sério O que eu mais gostei no look da Brenda Foi a chiarinha dela De pompom Porque é uma coisa bem criativa E agrega essa criatividade pra moda, né? Que fica bem da hora Eu gosto muito E também essa blusinha É da coleção outono e inverno Daquilo a aquilo Tá bem legal, né? Com a cor bege também Na saia Ficou bem combinando Ficou bem legal E ela é ruiva, né? Ela é ruiva Então combinou bastante Com as cores do cabelo E isso também faz total sentido E a sandália também Meio gladiadora Assim, bem legal Fazendo sucesso, né? A sandália gladiadora Sim, muito sucesso Sempre tendência A próxima Ela já veio aqui no programa É a Ranieri Ranieri Ela é muito fofa Eu fiquei sabendo Nos bastidores Que a Ranieri ama vir no Tudo Team Você gosta? Fiquei sabendo Que ela sempre Que ela é convidada Ela adora vir É a primeira coisa Que ela escolhe é vir E ela veio com uma roupa Assim, bem legal Também da coleção outono e inverno Que é uma roupa amante Das flores, né? Ela gosta das flores Com esses shorts Que tem um detalhe Bem diferente, assim O detalhe no shorts É bem legal Eu gostei bastante A sandália também Da cor rosa Ficou bem legal Aham, eu queria agradecer Você, Ranieri Pelo presente Que ela me deu um presente Gente, aniversário Que lindo Com cartãozinho Muito obrigada Fando Tudo Team também Igual a Amandinha Não, e olha a roupa da Mari E a Mariana também A Mariana tá um xodozinho Com esse conjuntinho Super combina as estampas, né? De tudo Da camiseta de manga longa E da saia Ficou bem legal A Mariana tá fashion Com certeza Mariana é Tudo Team, né? Todo mundo super fashion Aqui nesse programa E aí, Mari Faça um recadinho Para o pessoal de casa Recadinho que eu queria dizer É para todo mundo se amar Todo mundo usar as roupas Que se sentem confortáveis Assim Porque cada um é lindo Do seu jeitinho, né? E agradecer para todo mundo Que assiste Tudo Team E que segue as dicas da moda E para todo mundo Que vem aqui, né, gente? Que você é lindo Você toca aqui Minas É isso aí A Bendinha Mari, você pode Beijo geral Minas Isso, vamos por ali E agora? Sabe quem vai vir agora? Quem será? Ela é minha amiga Canta super bem Ela é talentosa Faz teatro Atriz, cantora Dançarina Então, com vocês Duda Borges Oi, Duda Tudo bem? Oi, Duda E aí, Duda Fazendo muito show? Senta aqui, ó Tô Aí tem que dividir Chato, show, escola Tudo É muito corrido, né? Essa vida É corrido, vida Mas eu fiquei sabendo, pessoal Que a Duda desfilou Na Gaviões Afinal, no Sambódromo É isso mesmo? É, foi isso Ela é bem formada, gente Mas tudo bem Mas, é, sim Foi verdade Desfilei lá Fantasia super pesada Mas Qual foi a sensação? Além da dor Da fantasia Foi ótimo Ah, mas você gostou De estar ali com o público Sim, gostei Foi legal Tem que estar sempre sorrindo Assim, uma felicidade Você se deixa levar Pelo ritmo da música É bem legal lá Bem legal Então, você sabe sambar, né? Eu acho que eu sei, né? Depois me ensina Porque eu não sei Tem que sambar aqui pra gente É, a gente pega um dia pra ela ensinar a gente Eu vi, Mari Então tá combinado E aí, passam os endereços As redes sociais Pro pessoal Seguir Acompanhar seus trabalhos Gostudo É, o meu Instagram É, o meu Instagram É, Duda Underline Borges Oficial O meu Facebook Duda Borges E só Nossa, seu óculos tem umas pedrinhas Ah, que legal É moda Né? É moda, gente É moda 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 Então, Duda Como eu falei Da Isabela Miranda Eu sempre Tô sentando convidada aqui Pra conversar, né? E elas vieram pra cantar E eu tô falando Estão com vocês Da Borges Pra cantar Pra vocês Ela monta na cidade Ela tá dominando Cada um ano Tudo é certo Ela tá ralando Toda tatuada Escova no cabelo Ela não tem limite Ela não tem medo É que ela se garante Toda poderosa Faz cara de rica Andar sempre na moda Ela não tem de cima Ela não dá moral Ela vai te seduzir Até você passar mal Faz cara de rica Faz cara de rica Só fica provocando Porque sabe que é bonita Faz cara de rica Faz cara de rica É perigosa É um veneno essa menina Faz cara de rica Cara de rica Só fica provocando Porque sabe que é bonita Faz cara de rica Faz cara de rica É perigosa Só vem needles essa menina Ó, 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 ó Ó, 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 ó os, ó, 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 ó Foi ciminho, coitado Ela tá causando As sap KNULA 36 andas de salto Provocando Com jeitos de menina Atitude de mulher Ela faz cara de rica Ela faz cara de rica É isso que ela quer É que ela se garante Toda poderosa Faz cara de rica Andar sempre na moda Ela não fica em cima nem dá muita moral Ela vai te seduzir até você passar mal Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, um veneno essa menina Faz cara de rica, cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, um veneno essa menina Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando porque sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, um veneno essa menina A cara da riqueza É perigosa, um veneno essa menina Faz cara de rica, faz cara de rica Seus filhos merecem diversão de verdade No Magic City, o parque aquático que tem um mundo de brincadeiras para toda a família Tovo águas, piscina de ondas, um incrível kamikaze e muitas outras atrações Venha para o Magic, aventura e diversão no coração da Mata Atlântica Perto de você e com acesso fácil por várias estradas Magic City, diversão de verdade E agora vamos para um quadro que eu particularmente gosto muito Que esse quadro é muito fofo, eu acho muito fofo Que é do Felipe Catibe e seus animais vinhos Oi, hoje eu estou aqui trazendo sobre o peixe Um peixe, eu tenho dois peixes em casa Sério? Eu já tive dois também Então, eu tenho uma pergunta para te fazer Ixi, pode fazer Você sabe se os peixes dormem? Felipe, eu acho que não, viu? Porque eu sempre vejo eles de olho aberto Bom, eles dormem sim Só que de olhos abertos Então a minha vida toda foi uma mentira, pessoal? Não Bom, eles também, eles não têm as pálpebras Então eles não piscam Eles não fecham os olhos Ah, entendi Então agora está explicado, viu pessoal? Para você que tinha dúvida se os peixes dormiam ou não Sim Porque eu não sabia Vocês podem me julgar aí Mas vocês também Posso que a maioria devia pensar que não É Vou falar um pouco sobre os peixes de água doce O maior peixe é o piraruco Uma espécie do rio Amazonas Ele pode chegar até a dois metros Dois metros Dois metros, caraca Sim E ele também Pesa por volta 200 quilos 200 quilos, muito pesado, hein? É, bem pesado E é tudo com dois, né? É verdade Também conhecido como tubarão da água doce Tubarão da água doce, olha Escolheram bem, hein? Aham Sim, escolheram muito bem E o peixe mais rápido do mundo É o agulhão vela Sério? Eu não sabia que tinha um peixe tão rápido assim Achei que eles cavam na deles, assim Quantos quilômetros ele corre? Ele alcança a incrível velocidade de 115 quilômetros por hora Nossa, 115? É tipo um carro, né? É Caraca É muito rápido esse peixe Verdade É quase impossível de pegar ele, eu achei Não, deve ser, com certeza Sim Então ele não deve nem ter uma raça extinta, né? É Agora o peixe mais comum de estimação É o beta Eu tenho os dois betas Sim É A maioria tem, né? Tem alguns que gostam de ter outros Né? É muito importante manter a água dos aquários Sempre limpas e filtradas Sim Porque eles bebem a água de lá É verdade Bebem? Aham E também fazem xixi no aquário Hum, então é sempre importante manter limpo Sim Pessoal, limpar Tipo, uma vez na semana, duas Sim E eu aprendi, anteontem na escola, né? Eles têm a branca aqui do lado Que é pra eles respirarem a água Eles respiram a água Legal Cultura com Felipe Catibe, viu, pessoal? E agora, Fê Sabe o que me vem pra cá? Hã? Seu parceiro Bruno Basso Com as reportagens deles Mas antes Eu queria falar mais uma coisa Os peixes de água doce nos aquários Vivem de 4 a 10 anos 4 a 10 anos? Caraca, bastante tempo, hein? O meu primeiro peixe durou 4 anos Sério? Sim E aí, Felipe? Agora o Bruno tá aqui do lado Esperando pra apresentar a reportagem Pro pessoal Você tá curioso? Tô muito curioso E aí, Felipe? Quer mandar algum beijo especial? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe Que ela fez aniversário ontem Vanessa Que mora nos nossos corações Vanessa, a gente ama muito você, viu? Então, muito obrigada, Felipe Vamos ali falar com o Bruno? E aí, gente? Tudo bom? E aí, galera? Cada vez mais alto, né? É verdade Daqui a pouco, quando eu tiver 18 anos, Felipe Se prepara que você vai ter que olhar assim pra mim Muito obrigada, Fê Valeu, Fê E aí, Bruno? Bruno Bruno Vamos O pessoal de casa tá curioso pra saber a matéria Verdade Essa matéria Foi num parque aquático Adivinha qual? Magic City Magic City, velho É muito legal esse parque Você gostou? Muito pra caramba A gente se divertiu Mil Saiu Pra caramba Tipo, mesmo Foi muito divertido E ainda mais a gente gravou também, né? Porque, né? O pessoal do parque interagiu com a gente Verdade Foi muito bacana, então Temos a parte seca Que é a parte do barco que eu vi Que, né? Que o Bruno ficou com medo, né? Sentou no meio Então, enquanto todo mundo tava na ponta Vocês vão ver aí, gente E... É... É... Temos a parte do cauceu também E... Enfim Temos tirolesa também Tirolesa Mariana foi sem medo nenhum Mariana com toda a coragem Só a gente que não foi, né? Porque a gente tava com medo Verdade E também tem o parque aquático Que tem vários toboáguas É muito bacana, né? Com certeza O primeiro brinquedo que a gente foi Eu não consegui descer de primeira, tá? E aí no final Só que não filmou Então vocês não vão ver É verdade Isso é verdade Então vocês não podem perder, né, gente? Isso mesmo, Bruno É verdade Porque é muito bacana A gente se divertiu muito Vocês vão ver aí Então, bora lá, né? Então, bora lá E aí, galera Eu sou o Bruno Basso Repórter do programa Tudo Team E hoje eu e o Tudo Team Estamos aqui no Magic City, galera É um parque aquático E eu vou mostrar algumas atrações pra vocês, beleza? Então é isso Valeu, falou e eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, agora eu tô aqui com o Bruno Dias Ele trabalha no Magic City como marketing e eventos E aí, Bruno, tudo bom? Beleza, pro Xará O meu Xará O meu Xará hoje tá aqui fazendo uma visita bacana Pra gente Curtir uma experiência diferente com essa molecada hoje Obrigado pela oportunidade que você trouxe pro Tudo Team, tá? Muito obrigado mesmo E eu agradeço em nome de toda a equipe Eu que quero agradecer a presença de todos vocês Espero que vocês tenham um dia bacana aqui com a gente Que curta bastante E que aproveite das nossas experiências Que nós temos bastante coisa pra vocês aproveitarem É verdade É verdade, eu tava vendo ali uma tirolesa ali já Já vou naquela tirolesa ali show E fala um pouquinho pra galera de casa saber sobre o parque Bom, galera O parque ele tá próximo a São Paulo Uma horinha de São Paulo Ele tem praticamente 14 piscinas 12 aquecidas Nós temos tirolesa Waterball Escalada Tem muita coisa pra aproveitar aqui Mas eu quero ver o Bruno descer na Nitro X Que é uma pista de alta velocidade Quero ver se o Bruno desce nessa aí, hein, gente Quantos quilômetros por hora? Cara, eu não sei não Mas que é veloz, é, bicho Então, muito obrigado, viu? E esse parque tem quantos anos? Ó, o parque aqui tá praticamente Há 12 anos como Magic City Mas nós estamos batendo Esse ano 50 anos de instituição Entendi E qual é o período que mais vem gente aqui no parque? Cara, tem gente o ano inteiro aqui Nós temos atrações não só as piscinas Mas a gente promove bastante coisa diferente Show Bastante balada Uma diversão bem bacana pra gente aqui Nós temos uma pousada muito legal Que fornece total acessibilidade Tem uma praça de alimentação muito legal também Que tem uma competência e uma qualidade muito boa Então, venha curtir Não é só em temporada de verão, não Tem bastante coisa pra fazer aqui Nós comportamos basicamente 5 mil pessoas Tranquilo pra curtir o dia inteiro E tem pousada aí gente Pode vir aqui Tranquilo E as pessoas Elas vêm mais pra ficar um dia Ou curte uma pousada Fica vários dias aqui A maioria dos nossos visitantes Curte o dia, né? Passa o dia com a gente Um dia bem bacana O nosso parque abre praticamente às 10 horas E vai numa operação aí Até às 6 horas da tarde Então tem bastante tempo pra curtir Mas nós temos aí As grandes famílias que vêm junto Curtir com a gente na pousada Que tem aí um acesso um pouco mais Um pouco mais em questão de horário E algumas áreas específicas Pra pousada também Agora deixa eu te apresentar A galera do Tudim Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Esse Essa é a Alice Martins É apresentadora do programa Essa é a Victoria Gors Que é do Top 5 Esse é o Felipe Catibe Das Dicas e Curiosidades Sobre Animais E essa é a Mariana Del Fiol De Moda Dá uma palavrinha Ah, a gente queria agradecer Por estar aqui Obrigada por ter aceitado Nosso convite De vir aqui Cobrir esse parque Que é incrível Então muito obrigada Em nome de todo o Tudim Ah, agradecer também Tem muita gente feliz Eu estou vendo aqui O parque é grande Bem divertido Obrigada mesmo pelo convite De a gente estar aqui É isso aí Hoje também o dia promete Já já a gente parte pra Tirolesa Tá bem divertido, né Fê? Sim Rumo à diversão Tudim Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço A presença de vocês E que tenham um bom divertimento Então bora lá se divertir, galera Tudo Tchim E o sininho, ó Tiro pra ele 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 Se inscreva no canal 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 Oi Alice Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E que o programa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal e até